Música Não, aí que tá gravando, tá? Vai ter que gravar a fada Quando quiser Mexeu com uma, mexeu com todas A palavra vadia te assusta? E a violência contra as mulheres? Não ensine suas filhas como devem se vestir E sim seus filhos a respeitar Uma vida sem violência é um direito das mulheres Lugar de mulher é na revolução Se ser líder é ser vadia Então somos todos vadia Se morrida, se morrida Se morrida, se morrida, se morrida Carralhoma tem ferro Subiando no portão de madrugada Vou largar de barriga Vou largar de barriga Se meto atrás das grades Eu destruo a sua vida Se largar de barriga Se largar de barriga Eu vou na marenda penha Vou no batalhão Mas adianta tu fugir Tu vai pagar pensão, tu vai ter que trabalhar no PAC noite e dia Se margar de barriga, se margar de barriga